Você sabe quais são os melhores setores dos fundos imobiliários? Porque de nada adianta tu saber exatamente como analisar um fundo imobiliário se tu não souber em que setor ele está inserido, se esse setor realmente é um bom setor, se não é um setor que tem muito risco, se não é um setor que tem muita fragilidade. E a maioria das pessoas fazem o quê? Elas não veem as peculiaridades de cada setor. Elas analisam só um fundo imobiliário e nem olham para os setores, mas eles são muito importantes. Não adianta nada, é um caos se tu souber escolher um fundo imobiliário para investir e não souber exatamente analisar o setor onde ele está inserido, certo? Mas fica tranquilo, fica tranquila que se tu ficar comigo até o final desse vídeo, tu vai saber exatamente todas as peculiaridades dos setores dos fundos imobiliários. E com isso tu vai conseguir realmente avaliar, analisar e decidir com assertividade os fundos imobiliários onde tu vai investir, certo? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da nossa série Você Sempre em Alta, onde eu vou te ensinar exatamente tudo o que tu precisa saber para tu conseguir sair de onde tu está hoje e se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, certo? E se tu ainda não me conhece, se é a primeira aula, o primeiro vídeo que tu assiste meu, então muito prazer. O meu nome é Vinícius Marinho, eu sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ensinar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem investir e terem alta rentabilidade, lucrando tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E mesmo durante as maiores crises, certo? E aí existem duas perguntas, duas perguntas muito básicas que são feitas para mim praticamente todo dia. A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Eu gosto de endereçar essas duas bem no início de cada aula que eu dou. Não dou, nunca dei e nem nunca vou dar recomendações de investimento. O meu foco é em te dar liberdade para investir. Não em te gerar dependência de mim para tu investir. Já pensou em quanto tempo e quanto dinheiro tu vai jogar pelo ralo se tu sempre ficar dependendo de outras pessoas para investir o teu dinheiro? E lembra, a única pessoa que tu pode ter certeza de que realmente está interessada em tu ter lucro é tu mesma, é tu mesmo. Então, tu precisa assumir essa postura e tu consegue fazer isso. Eu tenho a maior certeza do mundo, porque eu aprendi do zero, vários alunos meus, dezenas de alunos já aprenderam do zero, por que que tu não poderia? E a segunda pergunta é, Vinícius, tu vai querer me vender alguma coisa? Tu falou em programa investidor sempre em alta. Não, não vou querer te vender nada nessa aula. Isso porque eu sou o criador sim do programa de acompanhamento, que é o meu programa de acompanhamento, não é um curso comum, é um programa de acompanhamento, programa investidor sempre em alta. Mas nem que tu queira entrar hoje no programa investidor sempre em alta, me pagando quatro vezes o que eu cobro nas épocas em que realmente as inscrições estão abertas, não tem como, eu não aceito, não pode hoje. Por quê? Porque eu formo turmas e eu acompanho de perto essas turmas. Se eu deixar todo mundo entrar a qualquer hora, eu perco a qualidade do meu conteúdo, eu perco a qualidade do meu acompanhamento. E isso é inegociável. Então, calma, se tu ficar assistindo os vídeos aqui do canal, se tu ficar me acompanhando pelas redes sociais, no momento que a gente tiver inscrições abertas, tu vai ficar sabendo, tá bom? A minha missão hoje aqui é dedicar 110% da minha energia para te ensinar justamente os melhores setores dos fundos imobiliários para tu investir. Então essa aula é para quem já investe em fundos imobiliários, quanto para quem está começando a investir em imobiliários, quanto para quem está cogitando começar a investir em fundos imobiliários. Se tu tem alguma ligação, seja uma querência, seja uma vontade de investir em fundos imobiliários, ou tu já investe há muito tempo, há pouco tempo, essa aula é para ti porque vai te dar uma clareza gigantesca em relação aos investimentos que tu está fazendo hoje e todos que tu vai fazer daqui para frente. Certo? Agora deixa eu só pegar a tela do meu computador aqui para me ajudar, porque assim fica mais fácil o entendimento. Primeiro, vamos alinhar conhecimento. Primeiro, vamos alinhar conhecimento. Eu não sei exatamente que nível de conhecimento tem de fundos imobiliários hoje. Então vamos partir das bases, rapidamente, para a gente alinhar conhecimento e eu conseguir te explicar e te mostrar quais os melhores setores dos fundos imobiliários para investir. Então vamos lá. O que é um FII? O que é um fundo de investimento imobiliário? Um fundo de investimento imobiliário nada mais é do que uma alternativa de investimento. Na minha concepção é o quê? A melhor alternativa de investimento no mercado imobiliário. Isso por quê? Porque com R$100,00 aproximadamente eu consigo... Com R$100,00 eu consigo comprar parte de dezenas de imóveis e ter um aluguel mensal pingando na minha conta. R$100,00 isento de imposto de renda. Isso, se eu investisse em imóveis físicos, eu precisaria pagar até 27,5% do recebimento desses aluguéis de imposto de renda. Aqui com R$100,00 eu consigo diversificar muito os meus investimentos. Eu consigo investir em vários imóveis, tenho parte de vários imóveis e consigo ter uma renda mensal pingando na conta, um aluguel pingando na conta 100% isento de imposto de renda. Certo? Isso é investimento em fundos imobiliários. Poxa, quero saber mais. É interessante essa introdução, Vinícius. Quero saber mais sobre fundos imobiliários. Dá uma olhada, digita no YouTube. Entra no YouTube e digita lá. Live hashtag 056 Vinícius Marinho. Se tu digitar isso aqui, tu vai cair na live que é a explicação do absoluto zero sobre fundos imobiliários. Certo? Beleza. Sabemos o que é um fundo imobiliário. Então, agora o quê? Como analisar os fundos imobiliários? Como que a gente faz para analisar os fundos imobiliários? Por que essa pergunta é tão importante? Porque existem... Tem uma live, eu já vou te recomendar aqui. Tem uma live que é a 039. Se digitar no YouTube 039 Vinícius Marinho, tu vai conseguir identificar, vai encontrar essa live aqui. Onde eu explico passo a passo para tu analisar fundos imobiliários. Tá bom? Só que existem dois tipos de análise. Existe a análise bottom up e a, antes dela, análise top down. O que é análise top down? A análise top down é de cima para baixo. Top down. De cima para baixo. E a análise bottom up é, digamos que de baixo para cima. Ou seja, na análise top down, eu analiso primeiro. Poxa, como que está a economia brasileira? Como que está o andamento de um determinado setor? Aí, se a economia vai bem, o setor vai bem, aí eu vou analisar, por exemplo, o fundo imobiliário daquele setor. A análise bottom up é aquela que analisa primeiro o fundo imobiliário e depois vai subindo. Mas, geralmente, o critério de análise é o fundo imobiliário em si. É o investimento em si. E aí, ele não analisa antes disso como está a economia. Ele não analisa antes disso como que está o segmento, o setor de atuação, seja daquela ação, daquela empresa, seja do fundo imobiliário. E aí, qual é o problema disso tudo? A maioria das pessoas foca só em estudar os fundos imobiliários. A maioria das pessoas foca nisso aqui, mesmo sem saber, mesmo sem ter ideia. Foca nisso aqui, na análise bottom up. Só que a gente sabe, isso é, se eu pegar dados históricos em todos os países do mundo, os investimentos dependem muito de como vai a economia e de como vão os próprios setores. Além disso, vários setores de atuação, quando a gente fala principalmente em fundos imobiliários, existem setores que eu não coloco meu dinheiro nem sem render sete vezes mais. Porque tem muitos riscos, muitas fragilidades e esse negócio não é assimétrico. Eu não tenho muito mais rentabilidade para correr um tantão de risco a mais. Se eu tivesse uma assimetria, ou seja, um pouquinho a mais de risco, mas um potencial de rentabilidade muito maior, aí eu poderia pensar, eu poderia analisar. Mas quando eu estou nesse cenário, onde eu tenho muito risco a mais e só um pouquinho de retorno a mais, aí não faz sentido. É a mesma lógica quando a gente vai pensar em, poxa, ou invisto em um título público, ou invisto em um CDB que paga 10% do CDI a mais ao ano, que vai me dar um rendimento de 0,4% a mais ao ano. Poxa, para correr um risco muito maior, será que vale a pena eu ficar percorrendo migalha? Não faz muito sentido. Inclusive, na Live 37, eu explico exatamente por que um investidor sempre em alta nunca investe em produtos bancários. Seja CDB, LCI, LCA, LC, seja até crédito privado, debêntures, CRIs e CRAS. Tu pode assistir lá, se tu quiser saber disso. Se tu não sabe o que é isso, esquece. Vamos entrar aqui nos fundos imobiliários, tá? Então é muito importante a gente fazer uma análise top-down. Ou seja, eu não analisar somente o fundo imobiliário como revestir, eu analisar também o setor, porque isso é crucial. Na verdade, existem fundos imobiliários de alguns setores que eu nem olho. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, quais esses setores que eu nem olho na hora de procurar um fundo imobiliário para investir. Eu já tenho os meus mais certos que eu vou abrir contigo aqui hoje. Vou abrir para ti, na verdade. E aí tu pode pensar assim, bom, Vinícius, mas por que que tu falou em os melhores setores? Será que eu não posso pegar e investir todo o meu dinheiro em um determinado setor? O setor que mais vai se valorizar? O melhor setor daqui para frente? Então, é melhor eu diversificar entre setores ou concentrar? Investir só em um setor? Quem sabe? O que acontece, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual será o setor que mais vai crescer daqui para frente? Quando eu te faço essa pergunta, talvez surja na tua cabeça assim, bom, dado que nos últimos anos o setor que mais cresceu, se tu pensou isso, esquece isso, porque tu não consegue prever o futuro. Nem eu, nem tu, nem os maiores especialistas do mercado financeiro. Na Semana do Lucro Certo, um evento que rolou há poucos dias, há duas semanas atrás, eu mostrei que, inclusive, as 130 maiores instituições financeiras do Brasil erram ano após ano. Ano após ano, todo santo ano, com uma disciplina invejável. É porque eles são ruins? Não, não tem nada a ver com capacidade. Não tem nada a ver com ser bom ou ruim. É que a gente está no presente, a gente não está no futuro. Então, o que passou? Ah, dado que nos últimos anos, esquece os últimos anos. A gente não consegue prever o futuro, certo? Então, a gente não tem como saber qual vai ser o setor que mais vai crescer daqui para frente. E outra questão, e se, uma pergunta que eu faço agora, e se a legislação mudar para um determinado setor? Por exemplo, para o setor de educação, um setor extremamente que tem um... Por exemplo, eu não invisto para o setor de educação, em fundos milhares do setor de educação, e eu já vou te apresentar os setores. Isso por quê? O setor de educação, por exemplo, ele é muito dependente do FIES. As maiores empresas desse setor de educação, elas conseguem ter uma linha de financiamento própria, mas somente as maiores. Não todas as empresas. Então, a depender se as regras do FIES ficam muito rígidas, pode ser que várias empresas venham a fechar polos, fechar campos. Ou algumas até venham a falir. E com isso, os imóveis vão ficar vagos. Agora, um prédio muito grande, preparado para uma universidade, se ela já não deu certo numa determinada cidade, numa determinada localidade, será que é fácil outra universidade vir querer alugar aquele imóvel ali? Ou isso vai exigir uma grande quantidade de reformas para que se adapte isso a uma outra estrutura, para uma outra empresa? Isso vai gastar muito dinheiro. Então, vai ser difícil encontrar outras universidades para conseguir alugar aquele imóvel. Então, poxa, pensa nisso. No momento em que eu entendo que eu não consigo prever o futuro, no momento em que eu entendo que a legislação, por exemplo, pode mudar e afetar totalmente um setor, a única coisa que eu posso fazer é o quê? É questão da necessidade, não é questão da escolha. Preciso diversificar. E muita gente tem essa visão de que diversificar, a gente reduz a rentabilidade, o que não faz sentido nenhum. Porque quando eu diversifico, eu aumento o potencial de rentabilidade e diminuo o meu risco. Por que eu diminuo o meu risco? Vamos começar por baixo. Por que eu diminuo o meu risco? Porque eu diversifico em vários fundos imobiliários. No momento em que eu diversifico em vários fundos imobiliários, em vários setores diferentes, se mudar a legislação de um setor, o que vai acontecer? Poxa, sem dúvidas eu vou ser penalizado. O preço da cota daquele fundo imobiliário vai cair um pouco. Só que, como eu tenho fundos imobiliários de vários setores diferentes, eu vou ser penalizado sim, mas não tão penalizado assim. Porque os outros vão se manter tranquilos, estáveis, ou inclusive podem estar crescendo com o passar do tempo. Então, eu consigo diminuir o risco simplesmente porque eu estou exposto a uma maior quantidade, eu já ia roubar a explicação de cima, de investimentos. Então, quando eu estou exposto a cinco investimentos diferentes, se um vai mal, os outros quatro continuam bem, a minha carteira de investimentos como um todo fica bem mais tranquila do que se os cinco fossem mal. Entende? Então, por que aumenta o potencial de rentabilidade, o segundo fator? Porque, poxa, eu não sei prever o futuro. Tu não sabe, ninguém sabe, nem os maiores especialistas, nem quem diz que sabe. A gente não consegue. No momento em que a gente diversifica mais, a gente se expõe a maiores possibilidades de ganhos. Por exemplo, algumas semanas atrás eu fiz uma live com um aluno meu, onde a gente mostrou, cada um mostrou as três ações que mais se valorizaram em 2019. E o que a gente pensa delas para daqui para frente, 2020 e além. E aí, eu mostrei quatro, na verdade. Eu ia mostrar três, mas eu mostrei quatro. Das quatro que eu mostrei, justamente três delas, eu não tinha a menor ideia de que ia se rentabilizar tanto. Foram umas das últimas ações que eu investi. Se eu não tivesse diversificado muito os meus investimentos, que eu tenho mais ou menos de 25 a 30 ações, o que aconteceria? Eu não teria investido nessas que renderam mais de 200% em apenas um ano. Entende? Então, quando eu aumento a minha diversificação, eu me expunho a mais possibilidades de ter altos ganhos. E quando eu estou falando em investir em renda variável, eu tenho uma assimetria convidativa, positiva. Por quê? O máximo que eu posso perder no pior dos mundos é 100%, o máximo que eu posso ganhar absolutamente não existe, não tem teto. Então, pode ser 100%, 200%, 300% e por aí vai, não existe um limite. Então, é por isso que eu aumento o meu potencial de rentabilidade. Então, diversificação é uma questão de necessidade, não é uma questão de escolha, certo? E por que eu aumento o meu potencial de rentabilidade? Justamente porque eu estou exposto, agora sim, a uma maior quantidade de investimentos. Vou colocar até a mesma explicação, porque faz sentido total. É justamente por isso que eu preciso diversificar. Sabendo disso, sabendo que eu preciso diversificar tanto em ações, quanto em setores de empresas, sabendo que eu preciso diversificar tanto em fundos imobiliários, quanto em setores de fundos imobiliários, o que a gente vai fazer agora? Eu vou te explicar com detalhes quais as peculiaridades de cada setor dos fundos imobiliários. Por quê? Poxa, Vinícius, eu também quero aprender como diversificar fundos imobiliários em si, sem falar dos setores. Quer aprender isso? Então, vá lá no YouTube e coloca lá uma live hashtag 045 Vinícius Marinho. Nessa live eu explico exatamente como diversificar o investimento em fundos imobiliários, certo? Então, a partir de agora, quais são os setores existentes. Eu vou começar a conversar contigo, te explicar quais as peculiaridades de cada setor dos fundos imobiliários. Então, eu vou listar eles aqui. Deixa eu pegar, residencial, shopping centers, títulos, deixa eu achar o e-comercial e valores imobiliários. Já te explico tudo isso, tá bom? Hotéis, lajes corporativas, hospitais, educação, galpões logísticos. Híbridos, vou até colocar logística aqui, alguns chamam de logística, outros galpões logísticos. Não tem certo e errado, é importante a gente saber do que se trata. Híbridos e outros. Então, vamos lá. Vamos comentar sobre cada um desses setores, certo? Cada um a gente vai puxar um fio da meada, eu vou te explicar as peculiaridades de cada um. E a partir disso, depois a gente vai fazer um resumão, onde eu vou te explicar exatamente e dizer quais são aqueles que eu prefiro. Aqueles que o investidor sempre em alta foca mais. Se tu focar, poxa, vou pular para o final dessa aula aqui, porque eu só quero saber a diquinha. Vai lá na diquinha, mas tu não vai saber justamente o que fazer, tu não vai ter liberdade para investir. Tu vai estar sempre atrás da diquinha. Não faz isso. Segue lendo o raciocínio, segue comigo, que tu vai ter o aprendizado que tu precisa. Então, vamos lá. Quando a gente fala em setor residencial, o que é o setor residencial? Não tem uma maneira menor do que eu te explicar, que é o investimento em imóveis residenciais. Então, sabendo que um fundo imobiliário é basicamente um investimento coletivo, onde vários investidores vão lá e aportam dinheiro, investem dinheiro, e aí um gestor profissional, ele vai lá e pega o dinheiro de todos os investidores, ele compra imóveis para colocar esses imóveis para alugar, ou para comprar e vender, aí vai depender do tipo de fundo imobiliário, tá? Mas o nosso foco aqui, o foco do investidor sempre em alta, é na geração de renda dos fundos imobiliários, ou seja, investir em fundos imobiliários que tem esse tipo, essa categorização como fundos imobiliários de renda. Por quê? Fundos imobiliários que compram imóveis e colocam esses imóveis para alugar. Para aí a gente ter uma renda mensal pingando na conta e conseguir, dentro do método investidor sempre em alta, amplificar os ganhos a partir do investimento todo mês, a gente pegar esse dinheiro que vem dos fundos imobiliários e conseguir investir naquelas que são as oportunidades de investimento agora. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, quando a gente fala sobre o setor residencial, não tem uma maneira melhor do que eu te explicar que residencial se trata de residências, certo? Só que esse setor é um setor que não tem, por exemplo, a minha preferência. Sabe por quê? Na média, existe uma pesquisa feita pelos FIPSAP, que na média, a rentabilidade, rentabilidade do aluguel no setor residencial, mais ou menos 4,8% ao ano. Esse foi o último dado que eu peguei. Rentabilidade do aluguel em imóveis comerciais, mais de 9% ao ano. Isso varia bastante de cidade para cidade, mas mais de 9% ao ano. Então eu consigo perceber que a rentabilidade em imóveis comerciais é muito maior do que em imóveis residenciais. Por isso, esse setor não tem a minha preferência, tá? Vamos lá. Depois do setor residencial, que vai ser investimento, a compra de prédios residenciais, imóveis, enfim, ligados ao setor residencial, existem aqueles que são os fundos imobiliários do setor de shopping centers. O que são esses setores de shopping centers? Quais as peculiaridades? Vamos lá. Os fundos imobiliários não necessariamente eles compram todo um shopping. Eles podem comprar parte de shopping centers. Parte de shopping centers. Então é muito natural tu ver, por exemplo, um fundo imobiliário que ele tem, por exemplo, XPML11. É um exemplo, apenas um exemplo. Nada do que eu vou falar aqui são recomendações de investimento. XPML11, ele é um fundo imobiliário de shopping centers, tá? E aí, por exemplo, ele tem 17% do shopping A, 20% do shopping B, 30% do shopping C. Geralmente eles compram parte dos shoppings e não todos os shoppings. E quando que é interessante o investimento em fundos imobiliários do setor de shopping centers? Vamos lá. Quando que mais rendem esses fundos imobiliários? Nos momentos de crescimento econômico, como que a gente está passando por agora aqui no Brasil. Isso porque, diferentemente, eu foco comigo agora, diferentemente dos outros setores, de qualquer outro setor de fundos imobiliários, os contratos, porque pensa, um fundo imobiliário, quando ele investe no setor de shopping centers, ele compra uma parte e aí o shopping, ele aluga aquelas lojas para as empresas que querem colocar uma loja ali. E nesse contrato, diferentemente em todos os outros setores, o que acontece? Além de ter um aluguel mensal, além de ter um aluguel mensal, além de ter um reajuste, que é natural, todo ano o valor do aluguel sofreu ajuste, tem também previsto um percentual das vendas das lojas que estão inseridas dentro dos shopping centers. Então, nos momentos de crescimento econômico, o que acontece? As pessoas estão com mais dinheiro no bolso, as pessoas estão mais empregadas, o desemprego está diminuindo, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, as pessoas passeiam mais, as pessoas vão no shopping mais. Ou, poxa, vai a mesma quantidade de pessoas no shopping, não aumentou muito, mas as pessoas gastam, consomem mais no shopping. Quando elas consomem mais, o próprio fundo imobiliário, ele ganha mais dinheiro por causa dessa questão contratual aqui, que é diferente de todos os outros setores de fundos imobiliários. Então, em momentos de crescimento econômico, esses fundos imobiliários de shopping centers tendem a render muito bem, muito bem mesmo. Beleza? Então, vamos adiante. Títulos e valores imobiliários. O que é um fundo imobiliário desse setor de títulos e valores imobiliários? O que são títulos e valores imobiliários? Esse tipo de fundo imobiliário, ele investe não em imóveis físicos, são fundos de papel, que se chama. Isso não é uma categorização oficial, é uma categorização feita pelos próprios investidores. Mas o que é um fundo de papel? É um fundo que não investe em imóveis físicos. É um fundo que investe em investimentos atrelados ao setor imobiliário. Que vai ser, por exemplo, LCI, que vai ser, por exemplo, CRI. LCI é Letra de Crédito Imobiliário, Investimento Bancário. CRI é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Que não é muito conhecido no Brasil, mas é um investimento, por exemplo, que eu comentei de crédito privado, que um investidor sempre alta não foca nisso. E também, inclusive, pode investir até em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. Então, esse tipo de fundo de investimento imobiliário aqui, ele não investe em imóveis físicos. Não investe. Aí, por ele não investir, como ele está investindo em investimentos mais arriscados, porque uma LCI nada mais é do que eu pegar e emprestar dinheiro para um banco. Eu investi em CRI nada mais é do que eu pegar o meu dinheiro e emprestar o dinheiro para uma empresa. Então, eu estou emprestando dinheiro para alguém. Quanto maior a taxa de rentabilidade desses investimentos, significa que maior o risco daquela empresa, daquele banco, não me devolver o dinheiro que ele pegou emprestado comigo. Então, quanto maior a rentabilidade, maior o risco aqui nesse caso. Nem sempre é assim. Tem muita gente que fala, não tem segredo, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas, nesse caso, é. Então, geralmente, esse tipo de fundo desse setor rende mais, mas apresenta justamente um risco muito maior no investimento. Porque se o banco vier a falir, se a empresa vier a falir, eu posso ficar sem o meu dinheiro. Exatamente. Eu investi e eu posso perder esse dinheiro, inclusive. Então, esse tipo de setor aqui, dá para se expor? Dá. Não vou dizer que não. Dá. Mas, que tenha ali a menor parte do teu dinheiro investido em fundos imobiliários nele. Justamente porque ele não vai apresentar uma rentabilidade muito maior, a gente vai estar trocando esmola por um grande risco nas costas. Particularmente, não gosto. Não gosto, tá? Mas, se tu quiser investir, poxa, vou investir em cinco fundos imobiliários, no máximo um. Vou investir em dez chorando em dois desse setor aqui. Porque, realmente, ele é bem mais arriscado. Tá bom? Então, vamos lá. Passando do títulos e valores imobiliários, vamos para o setor de hotéis, hotelaria. Esse setor, ele é muito dependente do turismo, né? Então, o turismo é muito dependente do quê? De crescimento econômico. Agora, turismo é um negócio complicado. É diferente de shopping. Shopping, todas as pessoas querem ir. Todas as pessoas gostam de ir. Agora, turismo, crescimento econômico. Algumas vezes, uma cidade está bombando. Uma localidade está bombando no quesito de turismo. Aí, daqui a pouco, acaba aquela modinha e outra cidade começa a bombar. E aí, daqui a pouco, tem um hotel que todo mundo gosta daí. Daqui a pouco, constroem outro. E aí, todo o fluxo de pessoas miga para lá. Então, é mais arriscado esse setor. Além de depender do turismo, além de depender do crescimento econômico, depende muito de marketing, depende muito das modinhas, né? Posso dizer modinhas? Não vejo outra palavra melhor para dizer isso. Mas, o que a gente consegue perceber é que realmente tem um nível de risco maior. Porque depende de muitas variáveis. Então, não é um setor que tem a minha preferência. Lages corporativas, que nada mais são do que escritórios. Nada mais são do que escritórios. Sabe aqueles prédios, edifícios de escritórios? Isso são lajes corporativas, que se chama. E, a cada vez, quanto mais as empresas crescem, mais elas precisam expandir. Mais elas precisam expandir, mais elas precisam de espaços, escritórios. Lages corporativas. Claro, hoje o home office é muito utilizado. Mas, mesmo assim, quando uma empresa quer escalar, ela precisa de escritórios. Ela precisa concentrar a equipe. Algumas pessoas vão estar trabalhando de forma remota, mas ela precisa concentrar a equipe. E aí, ela vai precisar, quanto mais tiver crescimento econômico, melhor para esse setor de lajes corporativas. Mas, as empresas, mesmo durante as crises, as empresas precisam de escritórios. Faz sentido? Então, esse aqui é um setor que não é tão dependente de crescimento econômico. Não tanto quanto a hotelaria, não tanto quanto os shopping centers. Então, esse aqui é um setor de fundo imobiliário mais tranquilo, com mares mais calmos para se investir. Com mares mais calmos. O que significa mares mais calmos? Ele oscila menos a dependência de a gente estar em um momento de crescimento ou de crise econômica. Hospitais e educação. Por que eu não gosto desse setor? Eu já expliquei um pouco sobre o setor de educação. O que acontece com o setor de educação? É muito difícil, quando uma empresa vai lá e fecha um campus, fecha um polo, uma universidade, fecha um polo. É difícil vir outra empresa e tomar o lugar dela. Quando a gente fala, por exemplo, no setor de hospitais, acontece a mesma coisa. Geralmente os imóveis são preparados para hospitais, exatamente para hospitais. Então, imagina só, quando fecha um hospital em uma cidade, é fácil outro hospital vir e querer usar aquele prédio? É fácil encontrar um outro hospital que queira instalar toda uma estrutura ali naquele local? É difícil. Então, quando tudo vai bem, esses setores tendem a render legal, rende bem. Só que o risco é muito elevado, entende? Não adianta nada eu ter um pouquinho mais de rentabilidade se o meu risco é muito mais elevado. Então, aqui o risco de vacância é muito alto. É muito alto. Porque quando o imóvel fica vago, isso está atrelado à vacância, quando o imóvel fica vago é muito difícil vir outra empresa, seja do setor de hospitais, seja do setor de educação, para vir justamente alugar aquele imóvel. Quando a gente fala em galpões logísticos, galpões logísticos a gente está falando em o quê? Nada mais do que centros de distribuição. Centros de distribuição. Ou seja, locais para as empresas armazenarem seus estoques. E quando a gente pensa que o e-commerce está avançando muito, o comércio eletrônico está avançando muito, a gente pensa, opa, esse é um setor interessante. Por exemplo, esse, eu já vou te adiantar, esse é o meu setor predileto para investir. Por quê? Cada vez mais eu entendo que as empresas estão, sim, crescendo, existem várias empresas crescendo, precisando de escritórios, lares corporativas, ok, mas as empresas muitas vezes, muitas delas estão enxugando a sua equipe e focando muito mais no comércio eletrônico. Quando elas focam mais no comércio eletrônico, elas precisam algumas vezes de menos lares corporativas e mais galpões logísticos. Elas vão precisar de lares corporativas, escritórios? Sim, mas cada vez mais de centros de distribuição. Por quê? Porque elas conseguem escalar mais e vender mais por meio da internet. Então, esse aqui é o meu setor, já te adianto, é o meu setor queridinho. Esse dos galpões logísticos ou logística, quando tu for analisar, por exemplo, em algum site, por exemplo, na Live 039, eu mostro qual site que eu uso para analisar o meu investimento em fundos imobiliários. Justamente, lá em alguns sites tem, diz galpões logísticos, em outros diz logística. Tanto faz. A gente está focando aqui exatamente na mesma coisa, que são centros de distribuição. Híbridos, que tipo de setor vai ser esse híbridos? Na verdade, não é um tipo de setor. Outros também não é um tipo. Então, outros vai ser qualquer outro tipo que não tenha sido listado. E não foi listado por quê? Porque não é um dos principais. Tu vai encontrar um ou dois fundos imobiliários e que geralmente não tem aqueles requisitos, aqueles pré-requisitos necessários para a gente investir. Por isso que eu nem estou enchendo aqui de informação que não vai realmente te ajudar. E os híbridos são aqueles que o fundo imobiliário investe em mais de um setor. Mais de um setor diferente. Então, não vai se encaixar em nenhuma explicação. Quando eu for olhar os híbridos, como que eu faço análise dos híbridos? Eu tenho que olhar exatamente em quais setores que ele tem imóveis. De quais setores aquele fundo imobiliário tem imóveis. E aí, a partir disso, eu entendo como eu analiso esse fundo imobiliário híbrido. Certo? E aí, agora surge aquela pergunta. Tá bom, Vinícius, mas quais são os melhores? Vinícius, mas quais são os melhores fundos imobiliários? Opa, melhores fundos imobiliários? Não. Os melhores setores dos fundos imobiliários. Pode surgir essa pergunta na tua cabeça agora. E aí, o que acontece? Eu já te revelei que os galpões logísticos têm a minha preferência. Realmente, esse setor tem a minha preferência. Já te expliquei exatamente o porquê. Principalmente focando no longuíssimo prazo. Quando eu falo longuíssimo prazo, eu estou focando em 10 anos para frente. Nós, investidores sempre em alta, a gente foca em um mínimo 5 anos para investir em renda variável. Então, menos de 5 anos não faz sentido nenhum. Os grandes ganhos estão no longo prazo. Então, nosso foco está em a partir de 5 anos, quando a gente fala de renda variável. Fundos imobiliários, ações, dólar, ouro. Certo? Então, os galpões logísticos é uma estratégia para o longuíssimo prazo. Começar a colher os frutos agora, mas principalmente no longuíssimo prazo. Um outro setor que eu gosto bastante, conseguiu perceber, são as lajes corporativas. Olhando, não com tanta confiança quanto os galpões logísticos, mas eu entendo que todas as empresas vão precisar de escritórios. Talvez isso enxugue, mas talvez outras empresas surjam. O empreendedorismo no Brasil está crescendo muito. Muitas empresas surgindo em vários segmentos diferentes. Então, a demanda por escritórios, porque quando as empresas escalam, elas precisam de escritórios. Quando elas aumentam, né? Então, como as empresas continuam precisando de escritórios e prezam por isso, o que acontece? Vai existir ainda a demanda por lajes corporativas. E isso cresce com o crescimento econômico, certo? Então, eu tenho que entender que cresce com o crescimento econômico. E vai diminuir nos momentos de crise. Algumas empresas quebram, vão à falência. Outras reduzem as equipes. Quem sabe, rescindam um contrato ao outro. Não preciso mais de dois escritórios. Não preciso mais de dois andares inteiros num prédio. Agora, aquela empresa precisa só de um andar. E assim vai seguindo, certo? Isso aqui é uma estratégia de o quê? A longo prazo. Eu não vejo isso parando de acontecer. As empresas acabando e virando tudo home office. Eu não consigo enxergar isso. Não é material na minha frente. E um outro setor, que é o The Shopping Centers. Justamente esse setor, muito atrelado ao crescimento econômico, certo? E aí, tu pode estar pensando agora, poxa, então o país está crescendo agora. Vou lá investir agora. Calma. Os melhores momentos para investir em fundos imobiliários é quando o país está no pior caos. Está no pior caos. O melhor momento para investir em ações é quando o país está num caos absurdo, numa crise tremenda, desemprego lá no teto. Esse é o melhor momento. Quando o país está bem, quer dizer que os investimentos já subiram muito. Então, o que tu tem que fazer? Independente do setor que seja, tem que seguir o passo a passo da Live 39, onde eu explico como analisar fundos imobiliários. Mas, como a gente está nesse momento de crescimento econômico, ainda compensa investir nesse setor aqui, que eu gosto bastante. E acredito que o próprio crescimento econômico, ele vai fazer com que esses fundos se valorizem, certo? Os preços subam. E se vier uma crise, o que é que eu vou fazer? Como eu estou diversificado, esses fundos podem cair mais do que a média, mas como eles caíram, como eu não estou vendendo meus investimentos, eu estou interessado em que realmente o preço seja baixo. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou comprar esses fundos bons, que eu analisei conforme a Live 39, e vou comprar ainda mais, porque agora estão mais baratos. Porque agora estão em promoção. Esse é o mindset do investidor de longo prazo. Matheus, faltou o setor fundo de fundo. Fundos de fundo não é um setor, Matheus, por isso que não está listado ali. O fundo de fundos nada mais é do que um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Seria uma estratégia para eu diversificar o meu dinheiro investindo só em um fundo imobiliário, porque ele por si só já investe em vários fundos imobiliários diferentes. Só que qual é o problema disso? Eu vou pagar taxas duas vezes. Porque quando eu invisto em um fundo imobiliário, eu tenho que pagar uma taxa de administração. Isso está lá na Live 056, tá? E aí, se eu investir em um fundo de fundos, eu tenho que pagar uma taxa de administração do fundo de fundos e uma de cada fundo onde ele investe. Então, esse é um que nem está no meu radar investir em fundo de fundos, tá? Não é um setor e nem está no meu radar por causa disso. Eu estou pagando taxas duas vezes, certo? E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Em quais setores você investe hoje? E se você ainda não investe, em quais setores você gostaria de investir? Depois é conhecer as peculiaridades de cada setor. Deixa nos comentários aqui embaixo. Eu vou adorar ler o teu comentário, saber em qual setor tu mais gostou, mediante tudo que tu já sabe, tudo que tu aprendeu nesse nosso primeiro vídeo, primeiro episódio da série Você Sempre em Alta. E quem sabe eu até consiga te ajudar de alguma maneira, se eu ver que tu está analisando bem, ou quem sabe pode ver algum outro ponto, algum cuidado que tu tem que ter com esse setor, mas deixa o teu comentário aqui embaixo, certo? Se tu realmente curtiu essa aula, o que eu peço para tu fazer agora? Se tu realmente curtiu essa aula, deixa eu saber disso. Aqui embaixo tem um botão de like, curtir, gostei. Clica nesse botão porque eu vou saber que realmente esse conteúdo te ajudou de alguma maneira. E dessa maneira, as redes sociais, elas distribuem para muito mais pessoas esse próprio vídeo. E tu ajuda tanto a mim, ao passar minha mensagem, a ajudar essas pessoas a investirem melhor em fundos imobiliários, quanto outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. E tu está assistindo esse vídeo pelo YouTube, o que é que tu faz agora? Aqui embaixo, se tu ainda não te inscreveu no canal, tem um botãozão vermelho gigante, escrito inscrever-se. O que é que tu faz agora? Clica nesse botão vermelho, escrito inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também. Quando tu fizer isso, clicar no botão inscrever-se e clicar no sininho, tu vai receber as notificações de todos os vídeos que eu posto todo santo dia. São pelo menos 10 vídeos por semana. Sendo desses 10 vídeos, 3 aulas sobre investimentos. Certo? E tu só vai receber essa notificação, tanto por e-mail, quanto pela notificação no aplicativo, se efetivamente tu clicar no inscrever-se e clicar no sininho. Vinícius, eu estou assistindo esse vídeo aqui por outro lugar, não é pelo YouTube. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou em outra rede social, o que eu faço? Vai no YouTube, digita Vinícius Marinho e faz o mesmo processo. Certo? Além disso, mais dois avisos importantes. Me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Arroba marinovinicius. Por quê? Porque lá eu respondo perguntas de quem... Eu deixo algumas caixinhas nos stories algumas vezes, e aí eu recebo perguntas e respondo todas essas perguntas. O que não vai para nenhuma outra rede social. Além disso, toda quarta-feira, 19 horas, tem a nossa consultoria gratuita. O que é consultoria gratuita? 19 horas, toda quarta, eu pego meu celular, faço uma live no Instagram, e aguardo chegarem perguntas. Todas as perguntas que chegam, eu respondo com a maior riqueza de detalhes possível. De forma que eu realmente preste uma consultoria 100% gratuita. Eu me certifico, eu só pulo para a próxima pergunta quando eu me certifico que aquela foi respondida a contento e que a dúvida da pessoa não existe mais, certo? E aí tu pode entrar ao vivo justamente comigo, para tudo. Não precisa entrar ao vivo na live, né? Tu simplesmente pode mandar tuas perguntas nos comentários, que eu vou responder ela para te ajudar a investir melhor, ter mais tranquilidade e mais segurança para investir o teu dinheiro. Último aviso e talvez o mais importante deles. Eu criei um grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alto. É isso por quê? Porque as redes sociais, elas distribuem cerca de 2% a 3% de todo o meu conteúdo. Só isso, só isso. Somente 2% a 3% das pessoas que me acompanham recebem o meu conteúdo. E esse é o jogo das ferramentas. Então, como eu entendo que, poxa, todo o conteúdo que eu publico, todo o vídeo que eu publico, é de um assunto que, poxa, eu quero distribuir essa mensagem, porque isso vai ajudar as pessoas a investirem melhor, eu quero que chegue em todo mundo. Só que as redes sociais, elas acabam me impedindo algumas vezes. Então, o que eu decidi fazer? Criar um grupo no Telegram, justamente para eu mandar todo esse conteúdo que é imperdível, que eu fiz com muito zelo, com muito carinho, para as pessoas conseguirem investir melhor. Lá, tu tem certeza que tu vai receber todos os meus conteúdos. Além disso, no Telegram, tu vai receber o quê? Isso aqui, todos os resumos das nossas aulas. Qualquer aula que eu fizer, sempre vai ter um resumo, que é o nosso quadro branco que a gente usa nas aulas. Tudo aquilo que está escrito, tu vai receber se tu estiver no grupo. Galera sempre alta no Telegram. Além disso, eu mando áudios diários e exclusivos para quem está no grupo no Telegram, que não vai para nenhuma rede social, nenhuma outra rede social. Muitas vezes, áudios complementares sobre os vídeos, sobre as aulas. Outras vezes, assuntos que são interessantes para aquele momento, para as pessoas colocarem na prática. Então, tu vai garantir o quê? Os resumos das aulas, tu vai garantir áudios exclusivos e diários, certo? Que vai só para lá, para nenhuma outra rede social. E além disso, tu vai ter acesso a todas as minhas aulas, a todos os meus vídeos. Não vai correr o risco de perder alguma coisa, porque uma rede social não te avisou. Vai lá, compartilha esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar todas as pessoas que investem em fundos imobiliários a investirem melhor. Certo, gente? Foi um prazer enorme fazer com vocês esse nosso primeiro episódio da série Você Sempre em Alta. E a gente tem muito mais pela frente. Um grande abraço e até mais.